Olá! Os iraquianos desafiaram a violência para participar na última quarta-feira das primeiras eleições legislativas desde a saída das tropas estadunidenses do país. Pelo clima de tensão vivido no país do Oriente Médio, o pleito democrático pode ser o estopim de uma guerra civil. O Iraque vive há meses uma escalada de violência entre seguidores das correntes do islamismo chiíta e sunita. O clima de tensão tem provocado uma série de atentados e massacres que se intensificaram com a proximidade das eleições. A segurança foi reforçada em Bagdá, capital do país, para garantir a votação do novo parlamento iraquiano. A eleição é vista como um referendo sobre o primeiro-ministro Nuri Al-Malik, que busca o terceiro mandato. Ele pertence à maioria chiíta e é acusado de acentuar as divisões sectárias no país, perseguindo os sunitas. Há cerca de um ano, um grupo sunita ligado à rede Al-Qaeda lideram a ofensiva que se aproxima cada vez mais de Bagdá. Mais de duas mil pessoas já morreram somente neste ano. Essa é a quarta eleição desde a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, mas a primeira desde que as tropas norte-americanas anunciaram a saída em 2011. A ocupação começou em 2003, com a acusação de que haveriam armas de destruição em massa no Iraque. Com esse pretexto, depuseram, prenderam e por fim condenaram à morte o presidente iraquiano à época, Saddam Hussein. As tais armas químicas nunca foram encontradas pela missão da ONU, nem pelos invasores. Analistas dizem que nenhum partido deve conquistar a maioria no parlamento, o que dificultará a formação de um novo governo. Os resultados finais do pleito não devem ser divulgados antes de meados de maio, segundo a alta comissão eleitoral iraquiana. Em meio a esse processo de eleições, a possibilidade de uma guerra civil e até de divisão do país, são alguns dos pontos que nós vamos discutir hoje no Mobiliza Internacional, que conta com a participação de Silvia Feraboli, que é doutora em Política e Estudos Internacionais e professora de Relações Internacionais da Uniriter. Também Sérgio Tutikian, que é diplomata e embaixador aposentado com atuação no Oriente Médio e consultor da Faculdade de Relações Internacionais da ISPM Sul. E Silvio Machado, que é doutor em História e também professor de Relações Internacionais da Uniriter. Lembrando que você aí pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tv.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Eu começo contigo, Silvio. Cerca de 60% dos eleitores iraquianos foram às urnas segundo a alta comissão eleitoral iraquiana. A pergunta é, o pleito pode servir de catalisador para uma nova guerra civil ou até para a divisão ou para o fim do país? Bom, nós temos um problema aqui, nessa amostra da população, nesse 60%, nós temos uma predominância da comunidade chiita. Então, como a reportagem mostrou ali, se fala numa espécie de referendo, que de fato seria um primeiro-ministro que representa essa comunidade chiita e os demais partidos que participam dessa eleição, também todos têm essa mesma orientação. Então, o que se observa é que essa eleição vai consagrar essa exclusão das minorias, especialmente dos sunitas, que tradicionalmente governavam junto com Saddam Hussein, e uma vez deposto o governo Saddam Hussein, eles são excluídos do poder. Mas, naturalmente, eles voltam a se organizar com uma forma de resistir e, sem dúvida, resgatando todos aqueles fundamentos de anticolonialismo, de alguns fundamentos até de caráter de uma espécie de um socialismo árabe, até muito organizado doutrinariamente pelo próprio partido Baá. Então, essas eleições, me parece que muito mais vão consagrar essa divisão do país, podendo levar a uma dimensão até de fratura territorial. Se nós olharmos essa principal força sunita, que é o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que vem se intensificando cada vez mais como um grupo militar violento, inclusive, já tendo rompido com a própria Al-Qaeda, até por entender que a Al-Qaeda não tem fundamentos doutrinários suficientemente condizentes com a orientação sunita, eles hoje, pela maneira como eles se distribuem no território iraquiano, eles têm um potencial para tomar aproximadamente 40% do território iraquiano. Então, nós podemos imaginar que em algum momento vai haver esse governo central, que está diretamente alinhado com a política norte-americana para a região, e até vale a pena a gente discutir depois o próprio alinhamento na perspectiva econômica, e vamos ter essas forças rebeldes que vão tomar uma parte considerável desse território, inclusive criando várias zonas de fricção, junto à Turquia, junto ao Líbano, junto à Síria, e junto à própria Arábia Saudita. Agora, Silvia, qual é a tua opinião a respeito dessas eleições? Pode ter sido uma tentativa até frustrada de impor uma democracia? Eu acho que talvez a gente esteja dando atenção demais para essas eleições, no sentido de que democracia não é igual a eleições, o fato de haver um referendo, como o Silvio bem colocou, popular, que supostamente 60% da população participou, ninguém vai saber disso exatamente, porque como é que a gente vai medir esses números, não significa que exatamente o Iraque esteja caminhando para uma maior democracia. O que eu percebo é que, embora o Malik, que vai provavelmente assumir ou continuar no poder, já fechando aí, está desde 2006, nós estamos em 2014, fazia então oito anos já, eu acho que a gente está com essa pessoa no poder, nós estamos então vendo a emergência de um novo ditador no Iraque, substituindo Saddam Hussein, agora uma ditadura então respaldada por esse secto xiita, não mais sunita, mas, na verdade, impressionantemente, da mesma maneira que durante a época de Saddam Hussein, o fato de ele ser sunita não significava exatamente que toda a população sunita estava contente em estar sob o controle de Saddam Hussein, da mesma forma, agora a Somalek não significa que os chitas estão felizes com isso. O fato de que o Malik seja xiita não necessariamente significa que os chitas estão com ele, porque existe o grande problema iraquiano hoje, não é exatamente eleições livres, formação de parlamento ou todos esses procedimentos, esses processos democráticos que, na verdade, não levam à democracia de fato. O problema no Iraque hoje é a reconstrução de redes de patronagem que se tentou destruir com a derrubada do governo de Saddam Hussein e que não foi possível e não é assim que se destrói redes construídas historicamente de patronagem e que excluem a maior parte da população. Essa população iraquiana, sunitas, xiitas, curdos, não importa, eles estão desempregados, vivendo sem acesso constante e confiável a serviços básicos de saúde e de alimentação e questões de moradia. Isso é o que está interessando a eles. Então, eu acho que a gente focar na ideia de eleição e se isso vai trazer algum benefício para o futuro do Iraque, nesse momento é muito difícil, especialmente porque se você pensar que o Malek é a pessoa que está no poder nos últimos oito anos, dialogando diretamente com os norte-americanos e com as forças invasoras, é óbvio que ele não tem o respaldo da população, é óbvio que ele é percebido pela população como um joguete nas mãos de um jogo internacional muito maior, onde os iraquianos, infelizmente, são apenas coadjuvantes, peças para serem substituídas a qualquer momento que for de interesse internacional. Agora, Sérgio, o senhor que foi ministro conselheiro no Iraque entre 1980 e 1984, como é que o senhor vê essa questão das eleições? Porque, apesar desse cenário conhecido em que os iraquianos sofrem com desemprego, com corrupção, com um péssimo funcionamento dos serviços públicos no país, por que este candidato, que é o primeiro-ministro atual e que concorre ao terceiro mandato, ainda é o favorito da população? Aliás, de que ponto isso é verdade? Eu começaria lembrando que Estado-nação não existe no Iraque. Quer dizer, o Iraque não é um Estado-nação. Portanto, eu vejo com muita dificuldade um Estado-uno num regime democrático. Ou é abaixo da força, ou ele se divide em três. Agora, eles têm outro conceito de fronteira. Não é o nosso conceito ocidental. Qual é a diferença? A diferença é que a fronteira para eles é a religião. Se eu estou num território que é xiita, muçulmano-xiita, eu estou em casa. Não importa que essa linha de lá seja o Ira. E isso foi comprovado muito bem na guerra do Iraque com o Iraque, que havia defecções de exércitos inteiros quando chegavam no Ira. Eles não atacavam. Tanto que tiveram que tirar os xiitas da linha de frente e também os curtos, que não eram leais também a Saddam. Em todo esse tempo de mandato... O Iraque ocupou durante dois anos o Cusistão, que os árabes chamam de Arabistão, e os iranianos de Cusistão. E houve uma verdadeira revoada da população. Embora fossem de origem árabe, e era a ideia dos Estados Unidos e do Saddam que se atacassem por ali, que começaria o desmembramento do Irã, a população fugiu toda. Quer dizer, praticamente as cidades eram fantasmas. Por quê? Por causa da religião. O Saddam era visto como um laico que queria acabar com a religião islâmica no Iraque. Tanto que só passou a existir o Alá Akbar, Deus é grande, na bandeira do Iraque, depois da Primeira Guerra do Golfo. Até lá não se mencionava nada. Quanto às eleições agora e o primeiro-ministro Al-Malek, eu discordo de que é desejo da população. O Iraque tem um sistema parlamentar unicameral. Então tem um chefe de Estado, que é o presidente, e tem o primeiro-ministro. Nenhum, são 328 deputados que teriam que ser eleitos, ou que devem ter sido eleitos. Havia 9 mil candidatos. Acontece que nenhum desses partidos conseguiria a maioria. Teria que ser formado coalizão. E a coalizão principal, a que deve ganhar, aceita tudo, menos que o Al-Malek continue. Então, eu não sei como é que vai ficar. Há um candidato muito forte, mas eu não sei se há um consenso, porque haveria o problema com os curdos, que é o speaker do parlamento. Pois é isso que eu ia perguntar, quais são os candidatos ao pleito aí? Esse me parece o mais forte, que se chama-se Ossama al-Nujaif. Ossama al-Nujaif. Ele é da região de Mossul. E o irmão dele é o governador de Nínive. E, antes das eleições, a situação no Iraque estava muito ruim. Continua, mas havia atentados a cada minuto, desde que houve um grande atentado em Samarra. Samarra, como todos nós sabemos, é a região onde desapareceu, em uma gruta, o imã oculto, que é o imã Merdi, que funciona para eles, como funciona para nós, o divino Espírito Santo. Então, não podia haver uma coisa pior para os xiítas do que mexer com Samarra. Isso mexeu com o Irã junto. Além do que, Karbala e Najaf, que são os lugares santos também dos xiítas, e aí se incluiu o Irã junto, também foram muito prejudicadas por atentados sunitas. Obrigado. Obrigado.